Vamos assistir agora ao Flamengo e Vasco, decisão do Campeonato Carioca de 1978. Vamos ao jogo! Carioca de 78 chegou ao seu final com um tirateima, reunindo os dois clubes de maior torcida do Rio, Vasco da Gama e Clube de Regatas do Flamengo. Os vascaínos precisavam do empate para conquistar o retorno e decidir o título com o membro. Os rubro-negros precisavam vencer para ficar de uma vez por todas com as faixas de campeão, já que haviam ganho o primeiro turno, que valeu a Taça Guanabara. Uma partida evidentemente nervosa, com as duas equipes correndo contra o relógio. Apesar de seus ataques, o Vasco jogou na retranca, segurando a bola para fazer o tempo passar. Na segunda etapa, o panorama não mudou. Continuava a ser a vascaína, com o time só no contra-ataque. Já o Mengo era todo garra, unido em busca da vitória. Se não fosse o goleiro leão, o Vasco teria sofrido pelo menos dois gols. Mas Coutinho soube instruir os jogadores rubro-negros para o que desce e viesse. O goleiro rubro-negros continuava pintando. E veio o corner cobrado por Zico. Rondinelli correu por trás de Abel e deu o título ao membro. Vejam o gol em sensacional câmara-lenta. Rondinelli correu por trás de Abel e deu o título ao membro. Uma vitória bem rubro-negra para a alegria da galera. Cartegiane merecia. Ele foi o melhor jogador do campeonato carioca. Alegria. Alegria geral numa conquista que premiou também a melhor equipe do Rio de Janeiro. Alegria.